Barack Obama passa ao ataque depois do desempenho negativo no primeiro debate televisivo com Mitt Romney. O presidente americano continua à frente nas sondagens, mas viu o candidato republicano aproximar-se perigosamente. Em Denver, Obama não hesitou em dizer que o seu adversário não disse a verdade. Quando eu subi ao palco, encontrei um tipo engraçado que disse ser Mitt Romney. Mas não podia ser o Mitt Romney. Porque o verdadeiro Mitt Romney andou pelo país a prometer uma redução de impostos para os mais ricos de 5 bilhões de dólares. O tipo que ontem estava no palco não sabia nada sobre isto. O pretendente republicano à Casa Branca ganhou um novo folgo com o desempenho no frente a frente. Romney precisava de uma vitória para enfrentar a reta final da campanha. Em Fisherville, na Virgínia, continuou a jogar ao ataque. O que não ouviram do presidente ontem à noite é porque é que os próximos 4 anos serão possivelmente melhores que os últimos 4 anos. Não o pode fazer porque para os próximos 4 anos ele tem as mesmas políticas dos últimos 4 anos. Mitt Romney é agora visto de forma favorável por mais de metade dos eleitores. Embora para muitos isso não seja motivo para alterar o seu sentido de voto.